Já voltamos, 7h10, um homem armado, olha só que história, um homem armado e de cueca, conseguiu impedir um crime de furto. Esse caso vem da cidade de Manhuaçu e o Sávio Scarabelli ao vivo tem outros detalhes dessa ocorrência. Sávio, boa noite. Oi, Saulo, boa noite pra você, boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MGR Record. Esse caso foi registrado na última quinta-feira, mas só foi divulgado nesta segunda-feira e foi acontecido ali na cidade de Manhuaçu, aqui no leste de Minas. Segundo a polícia militar, um homem estava caminhando pela rua Antônio Uemerson durante a madrugada. Fazendo o quê? Indo pro serviço, voltando do trabalho, fazendo algum tipo de atividade física? Não, ele estava andando pela rua pra tentar arrombar veículos que estavam estacionados ali na rua, na cidade de Manhuaçu. Toda essa ação criminosa foi registrada pelas câmeras de um circuito de segurança. A gente pode perceber a movimentação desse homem tentando arrombar vários veículos que estavam ali pela rua. Inclusive, ele até chega a desistir de abrir um dos carros que estava estacionado pela dificuldade. Parte para um outro veículo que estava estacionado ali na rua Antônio Uemerson e acaba conseguindo abrir a porta de trás desse veículo. Ele invade esse carro, começa a revistar os objetos que estavam guardados dentro desse veículo, quando de repente o inesperado acontece. Um homem armado com um revólver e usando apenas uma cueca, aparece no meio da rua apontando uma arma de fogo em direção a esse veículo onde estava o criminoso, na tentativa de abordá-lo e impedir o crime de furto. Perceba que nas imagens a gente vê que o homem tenta abrir a porta de trás desse carro para tentar abordar o criminoso. Ele não tem sucesso, mas o bandido acaba saindo do veículo. Ao sair do veículo, ele começa a discutir com esse homem, os dois inclusive se aproximam um do outro, começam a fazer ameaças, começam a se empurrar ali. O criminoso tenta tirar a arma de fogo das mãos desse segundo homem, mas não tem sucesso e desiste e acaba fugindo, correndo. Durante a fuga desse criminoso, inclusive, esse homem que estava semi-nu no meio da rua, começa a efetuar disparos de arma de fogo para o alto para poder afugentar esse criminoso. A polícia militar não informou se o bandido conseguiu ou não levar algum objeto que estava dentro do carro e nem se ele ainda está sendo procurado, mas o caso está sendo investigado. Saulo, e a gente vai continuar acompanhando o desfecho, o desenrolar desse caso inusitado que aconteceu na cidade de Manhuaçu. Mas certamente, Saulo, um risco muito grande é que esse homem que estava semi-nu acabou se expondo ali na cidade. Imagina se esse bandido estava armado e acaba surpreendendo a vítima. A gente poderia estar falando aqui de mais uma tragédia na nossa região leste de Minas Gerais. Eu volto com você, Saulo. Ok, Saulo, obrigado pela sua participação no MG Record. Boa noite para você e um bom descanso. Boa noite para você e um bom descanso.